Oração para vencer as dificuldades Eu creio em um Deus que habita em meu coração e que transforma tudo ao meu redor. Creio em um universo que trabalha sempre a meu favor e me mostra sempre o melhor caminho a seguir. Creio na força dos anjos que se ancoram ao meu lado quando a cruz parece pesada demais para eu suportar. Creio na alma humana feita à imagem e semelhança de Deus e, desta forma, nenhum mal me atinge. Pragas e feitiços lançados se tornam bênçãos ao chegar na minha energia. Creio no Espírito Santo que é Senhor e propaga a vida entre todos os povos. Creio que as crenças diversas se tornam um só caminho e que meu caminho é de prosperidade, paz, amor e glória. Creio na glória de Deus e dos anjos que me guiam de dia e de noite. Creio na luz que expande através do meu peito e que afasta todos os males do espírito e do corpo, que me protege dos inimigos visíveis e invisíveis. Creio que a força transformadora dos arcanjos habita dentro do meu peito e alimenta a minha fé a cada dia, fazendo com que o impossível se torne realidade. Sendo assim, me aconchego nos braços de Deus e nas asas dos anjos, onde serei uma pessoa amparada, protegida e amada durante todos os séculos, enquanto elevo o meu espírito para poder servir aquele que me concedeu a vida. Que a glória do Altíssimo, seus anjos e arcanjos e seu exército de luz me guiem e amparem e protejam a todos aqueles que amo. Amém.